Música Clodoaldo, você como mais experiente acha que a moçada do Santos está muito nervosa? É, o jogo em si, se é uma decisão, já transmite um pouco de nervosismo, tanto da parte do Santos, como da parte do São Paulo, que também há um certo nervosismo. A palavra do experiente jogador Clodoaldo, está aí o São Paulo chegando com perigo.